Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. As Nações Unidas pretendem apoiar Timor-Leste no transporte aéreo de bens alimentares e medicamentos. O coordenador residente das Nações Unidas em Timor-Leste, Rui Trevedi, encontrou-se nesta segunda-feira com o primeiro-ministro Taur e o ministro dos Transportes e Comunicações, José da Silva, no Palácio do Governo. O encontro teve por objetivo discutir o plano das Nações Unidas, que consiste em assegurar o transporte aéreo de bens alimentares e medicamentos durante a pandemia da Covid-19. Neste encontro abordamos o plano humanitário a nível global das Nações Unidas, sobretudo no que se refere ao apoio à aviação humanitária. Esta ajuda envolve o voo fretado levado a cabo pelo Programa Alimentar Mundial e pela ONU. Exemplo disso é o apoio concedido a vários países no envio de medicamentos e alimentos assegurados por peritos da ONU. Então, o primeiro-ministro incentivou-nos a formalizar este apoio através do Programa Alimentar Mundial para ajudar o Timor-Leste caso o país necessite. Já o ministro dos Transportes e Telecomunicações, José da Silva, disse que este voo não corresponde a um voo comercial, mas antes a emergência associada à crise sanitária provocada pela Covid-19. Este apoio partiu da ideia do secretário-geral das Nações Unidas para facilitar o transporte de cargos e passageiros em resposta à Covid-19. Trata-se de uma existência de cariz humanitária, de modo a permitir que o Timor-Leste possa adquirir medicamentos, equipamentos de proteção, alimentos, nomeadamente arroz. Além de apoiar no transporte aéreo, as Nações Unidas vão disponibilizar bens alimentares a Timor-Leste caso o país venha a entrar numa situação de fome. Exemplo disso é a importação de arroz proveniente dos Vietnames, Cambosa, entre outros. Rio de Janeiro inaugurou um hospital de campanha construído no Estádio Maracanã O novo hospital funcionará numa área exterior do Estádio Maracanã. Foi construído em 38 dias e já tem 170 das 400 camas que têm capacidade para receber. Das camas já disponíveis, 50 são para terapia intensiva e 120 de enfermagem. Segundo o governo do estado do Rio de Janeiro, as restantes camas devem ser entregues até dia 15 de maio. O secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, acrescentou que o novo complexo terá dois equipamentos de tomografia e diversos aparelhos de ultrassom e raios cis. Da mesma forma, o hospital terá computadores para que pacientes hospitalizados possam conversar com seus familiares por videoconferência. O Maracanã é um símbolo da história do futebol e foi o local da final do Mundial de Futebol de 2014. Foi ainda o local da cerimônia de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016. O Brasil resiste até o momento cerca de 10 mil vítimas mortais, com aproximadamente 146 mil pessoas diagnosticadas com Covid-19. Cerca de 600 sem-abrigo de São Paulo, no Brasil, recebem gel desinfetante e máscaras todos os dias na Igreja São Miguel Arcanjo, um dos locais onde podem encontrar apoio para enfrentar a pandemia da Covid-19. Cerca de 600 sem-abrigo de São Paulo, no Brasil, recebem gel desinfetante e máscaras todos os dias na Igreja São Miguel Arcanjo. É um dos locais onde podem encontrar apoio para enfrentar a pandemia da Covid-19. Eu não trabalho com a população de rua e nem ajudo a população de rua. Eu convivo com a população de rua. Então, na convivência, a gente busca que haja uma partilha e que essa partilha seja um sinal numa sociedade tão marcada pela desigualdade de que não tem saída continuarmos uma sociedade, como chama o Papa Francisco, que gera descartados. É isso que o nosso sistema faz. Descarte de pessoas. Essas pessoas estão descartadas da moradia, estão descartadas da dignidade, estão descartadas de tudo aquilo que gera vida e dignidade. Então, nessa convivência, nós partilhamos a dor e a esperança. O poder público não oferece máscaras para as pessoas. A rede social onde eles estão não garante que eles tenham equipamentos de proteção, nem álcool em gel, nem máscaras. Então, nós fazemos essa partilha como um sinal de anúncio e de denúncia de que essa população tem que ser protegida também. Como vai ter isolamento social para quem mora na rua? Na convivência, é isso que se vê. Não é só um pão que se reparte, é a vida que se compromete, não é só álcool em gel na mão, é lutar pela saúde. Não é só dar uma máscara, é olhar o rosto dessa pessoa. Não é só dar uma sacolinha com alguma coisa, é ver que aquela pessoa é um ser humano com dignidade e que deveria poder escolher o que ele vai comer, não só comer o que lhe é dado. A população de rua sofre sempre e sempre está ameaçada. Acho que agora tem um componente a mais. Nós estamos tentando muito entender a percepção que eles têm. Como eles estão percebendo toda essa situação? Eles estão percebendo quase que uma situação de uma ameaça invisível. Ninguém vê essa ameaça. Quem é tão ameaçado? A vida é toda tão ameaçada? Uma ameaça a mais, uma a menos, nem sempre eles percebem a diferença. Muitos têm percebido que estão mais fracos, muitos eu não vejo mais. Eu não sei onde estão. Eu sinto falta de alguns que eu não tenho visto mais. Há vários que estão nos lugares próprios que a prefeitura marcou para as pessoas com suspeita, como os que estão com sintoma, estão nesse centro, no Pelezão, e também há uma casa por onde tem passado vários. Só que os exames são muito demorados. Então a gente não consegue, em pouco tempo, ter uma ideia clara de quantos realmente ficaram contaminados. Eu estou na rua desde os oito anos de idade, que eu perdi meu pai com a minha mãe num acidente. Aí depois eu fui para a rua com oito anos de idade. Até hoje eu estou na rua. Está difícil sem trabalhar, sem poder fazer nada, dependendo de ajuda. Ainda bem que tem o Padre Júlio para ajudar a gente em doação, essas coisas. Ver na rua é muito arriscado, junto com muitas pessoas, que muitas não se cuidam, não estão nem aí. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Olha, eu estou na rua mais ou menos há uns dois anos, e no café do Padre aqui eu tenho mais ou menos um mês. Eu vim de outra região, de São Paulo, Santo Amaro, para cá. E o motivo de eu sair em situação de rua é o desemprego, né? E em relação às drogas também. A vida para quem mora na rua já era bastante difícil. Agora com a pandemia, nossa, isso multiplicou muito. Está bastante perigoso, mas tem como a gente se prevenir. Tem como a gente se cuidar. A nossa rotina, eu acho que ela mudou, claro, por causa dos riscos, sabe? Mas, por outro lado, a ajuda também, sabe, aumentou bastante. Eu acho que tem mais gente olhando para a gente agora, nessa situação. E, sabe, eu acho que a gente vai conseguir dar essa volta por cima e conseguir sair dessa. Uma coisa nova no mundo, né? Diferente. Uma coisa inusitada, acho que para o mundo inteiro. Para nós, estar em situação de rua ficou bem pior, muito pior. Porque ficou mais difícil a assistência social, para nós que está em situação de vulnerabilidade, está muito difícil. É muito difícil lidar com uma situação dessa. Com uma coisa que a gente não sabe onde que pega, como que pega. Como que pega, a gente sabe, mas é uma coisa invisível, né? Então, é... Pedir para Deus, assim, desse lado, nesse momento, para evitar essa contaminação aí. Porque está meio complicado. Você tem pessoas do convívio que já... Que eu vi que já pegou e algumas que faleceram já. E nós estamos... A nossa situação, a gente se encontra num albergue, pois nosso barraco foi levado pela enchente no mês de fevereiro. E a gente acabou perdendo tudo. E nós estamos albergadas. É complicado, porque... Lá não é um lugar muito bom. É muita gente. O governo, ele tem negligenciado muitas coisas, principalmente em relação a esse vírus que está tendo. E em relação aos albergues, né? Não está tendo uma distribuição lá dentro de álcool em gel, de máscaras, entendeu? Para a gente poder ter uma higiene, vamos dizer, o básico, né? Referente a esse vírus, a esse momento que a gente está vivendo agora, porque é muito importante. Eu fico muito contente que tem pessoas que nos ajudam, porque ele também está se colocando em risco, se pensar de uma certa forma, em pró do ser humano, entendeu? E sou um verdadeiro cristão, porque realmente a gente precisa. A gente depende disso daqui para comer, porque no albergue é três refeições, e assim, né? A gente fica com fome, principalmente quando tem criança que quer comer alguma coisa gostosa. Ele dá um todinho, dá uma bolacha. Nossa, é super importante. Fora a distribuição de álcool em gel e máscaras. O Brasil ultrapassou a barreira dos 700 óbitos diários associados ao novo coronavírus. Resiste o recorde de 751 mortes, num total de perto de 10 mil vítimas mortais desde o início da pandemia. Os números foram divulgados pelo Ministério da Saúde, que anunciou ainda existirem cerca de 10 mil novos infetados nas últimas 24 horas. Totaliza agora cerca de 146 mil pessoas diagnosticadas com covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, 260 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas foram contabilizados somente na última sexta-feira. O Executivo brasileiro deu ainda conta da recuperação de cerca de 59 mil doentes, sendo que 76 mil mantém-se sob a vigilância. O aumento no número de mortes no Brasil foi de 8,2%, passando para cerca de 9.900 já confirmados. Já em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 7,5%, atingindo aproximadamente 146 mil casos confirmados. Segundo a Tutela da Saúde, a taxa de letalidade da doença no país mantém-se nos 6,8%. Em todo o território brasileiro, são já 24 das 27 unidades federativas do país a terem mais de mil casos da doença. São Paulo continua a ser a unidade federativa que concentra o maior número de casos. Estão contabilizados oficialmente 3.416 mortos e cerca de 42 mil infetados. Seguem-se Rio de Janeiro com 1.503 mortes e cerca de 16 mil infetados. Ceará com 966 mortes e o Amazonas, que totaliza 874 mortes e cerca de 11 mil pessoas diagnosticadas com covid-19. No lado oposto estão os estados do Mato Grosso do Sol, com apenas 11 mil mortes e 326 casos confirmados. A nível global, a pandemia da covid-19 provocou cerca de 280 mil mortos e infetou quase 4,1 milhões de pessoas. A escola secundária Zão de Barros, no Sessal, Portugal, está em obras há mais de 10 anos. Mas esta experiência tem se traduzido em capacidade para inventar soluções sem recursos, mesmo em tempos de pandemia. Na minha opinião, a escola a reabrir é uma vantagem para professores e alunos. Temos que ter consciência dos riscos e ter o máximo de cuidado e aqui cada um de nós é protagonista na solução. Portanto, tem que assumir as responsabilidades no limite para que as coisas corram bem. Até o momento já tenho três professores que não podem comparecer. Mas até agora não está em atisco, não é? A possibilidade de se dar a solução. Até agora conseguiremos, com a substituição de professores e eventualmente com a tratação, dar resposta a estas necessidades. De futuro, vamos ver como é que as coisas vão correr e vamos resolvendo caso a caso. Mas acha que vai ser fácil manter os alunos de máscara e o cumprimento do sustentamento social? Eu acredito que sim. Os alunos têm maturidade mais que suficiente para o efeito. Vamos ter à entrada um assistente operacional que vai verificar se todos os que chegam trazem máscara ou se precisam de uma distribuída por nós. Pois, durante o tempo em que eles permanecem na escola, assistentes operacionais, professores e os próprios colegas farão essa verificação. Nós recebemos uma formação da Marinha. Estivemos cá na quinta-feira passada e agora no dia 14 vamos pôr a escola em condições. Vamos desinfetar, vamos lavar, vamos com lexívia e passar o desinfetante nas mesas e arranjar as salas para poder meter os meninos no afastamento, tudo como deve ser. Vai ser um mês de trabalho difícil? Vai ser, vai ser. Pelo menos na primeira semana vai ser um bocadinho mais complicado, porque os budos agora estão, vêm assim, pensando que isto não é nada, não é? E vamos, mas lá está, falando, eles acatam, são bons meninos. Estou preocupadinha, um bocadinho, mas nada de transcendente. Vamos tentar. Nós em situações de crise resolvemos sempre. É a cidade passada, acho. Sim, 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 sim. Com falta de pessoal e tudo, a malta colabora umas com as outras, vamos, tem que ser. Desde a reposição de fronteiras entre Portugal e Espanha, cerca de mil pessoas foram impedidas de entrar naquele país pela fronteira de Castro Marim. Mas os trabalhadores transformenterijos têm conseguido passar-se em dificuldades. Desde o início da reposição de fronteiras, a 16 de março, cerca de mil pessoas foram impedidas de entrar em Espanha, na fronteira de Castro Marim, no Algarve. Mas os trabalhadores fronteiridos conseguem manter a sua atividade. Desde que se cerrou a fronteira, há um total de mil pessoas que foram rechazadas na fronteira, porque não cumprem os requisitos para poder entrar em território espanhol. Já seja porque não são cidadãos espanhóis, porque não são cidadãos residentes na Espanha, ou porque não cumprem a situação de excepcionalidade que o governo espanhol dá algumas situações que permitem o passo. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras assegurou a normalidade das operações, considerando que os cidadãos acataram as decisões das autoridades, mas que todos são controlados à entrada. Não tem havido problemas, todas as pessoas vêm devidamente documentadas, portanto, têm a sua situação laboral enquadrada. Essa situação é avaliada pelos operacionais do SEF, presentes na fronteira, e tem sido permitido, grosso modo, 99% dos casos têm passado. São verificadas a existência ou não de impedimentos para a entrada no território nacional, sejam os de ordem laboral, sejam até os mesmos de Caris, processo ao penal, e são autorizados a passar a fronteira sem mais. Nas exceções à circulação, não está incluída a imprensa e a equipa da Lusa foi impedida de realizar o seu trabalho em território espanhol. Segundo o ministro da Administração Interna, as fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha deverão continuar encerradas depois de 14 de maio. Com o encerramento dos estabelecimentos, a restauração viu-se obrigada a reinventar conceitos para se manterem atividade. No Algarve, Portugal, há quem confeccione suzinho, quem faça entregas de bicicleta ou quem leva comida vegetariana à casa. Com o encerramento dos estabelecimentos, a restauração viu-se obrigada a adaptar-se e a reinventar conceitos para se manterem atividade. No Algarve, há quem procure novas formas de agradar aos clientes. Nestes tempos diferentes, também começámos a fazer nós próprias entregas. Se a pessoa não conseguir sair de casa, não puder vir buscar a encomenda que fez, nós levamos a casa. Tivemos que nos adaptar aos novos momentos. Neste momento, para nos entender, a comida que nos producíamos não era propriamente Tekewey. Então tentamos criar um produto no qual crie conforto das pessoas em casa, seja acessível para todos, sem perder a qualidade, como é óbvio. Baixar os braços é que não podemos, temos que seguir lutando e continuar a marcar nossos ideais. E pronto, para frente é o seu caminho, não é? Aqui estaremos. Estes novos tempos levaram os chefes a repensar os conceitos e a reinventar os seus espaços. Os menus são adaptados à nova realidade e alguns até passaram a fazer entregas ao domicílio. Neste momento, todos sozinhos, de manhã até à noite, a fazer as compras, a fabricar, a pôr de vaca, a pôr as etiquetas. Depois da janela de meio-dia às quatro, onde é que as pessoas veem o barcão para escolher e levar. Depois das quatro, eu pessoalmente vou entregar os clientes até às dezenove, às vinte, consumando. Vou ter que me reinventar e provavelmente em breve o meu conceito vai mudar. Este conceito que estou a fazer agora do vaca já está-me a abrir um caminho do meu próximo etapa. Com uma perspectiva de reabertura para meados de maio, a restauração vai experimentando novos caminhos. Alguns poderão manter-se no futuro incerto que se avizinha. O canoísta olímpico Fernando Pimenta vai sair mais forte da crise da pandemia da Covid-19. Considera que o modo como encarou as incertédias da realização das várias competições o tornou mais forte mentalmente. O canoísta olímpico Fernando Pimenta treina de todas as formas. Hora em corrida, hora sobre duas rodas, mas sobretudo a remar no Rio Lima, agora que saiu do confinamento. Pimenta acredita que a quarentena decorrente da pandemia da Covid-19 só o vai fortalecer, mas não foi por isso que foi mais fácil. O distanciamento social é uma coisa que eu nunca pensei em pôr em prática, porque gosto de estar com as pessoas, gosto de sentir o calor humano, gosto de falar com as pessoas, estar próximo delas. Mas mesmo aqui em Ponto de Lima, quando sai à rua, é isso que eu gosto, estar à conversa com as pessoas. De resto, espero sair também desta pandemia mais forte, em termos mentais, porque isto, sem dúvida, esta parte em que nós não sabíamos se íamos competir, se não íamos competir, quando é que íamos competir, se os jogos iam ser adiados, se não iam, se iam ser adiados um, dois, três meses, um ano ou dois anos. Claro que isto, nós atletas, nos afetou um pouco e claro que também certamente vamos sair mais fortes e com outro tipo de pensamento. Fernando Pimenta estava habituado a mais de 200 dias por ano em estágio da seleção. Com o adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, o canoista espera agora que se mantenha o campeonato nacional previsto para agosto. Até agosto muita água corre debaixo da ponte e esperemos que o vírus tão cedo não volte e as coisas acabem mesmo por sanar. E esse acho que é o espírito que nós temos de ter, um espírito positivo. E depois, claro, fazer as coisas todas muito bem, porque se não quisermos ficar na altura do verão, fechados em casa, temos que continuar com estas regras de segurança da DGS, acho que isso é muito importante, seguirmos as normas todas. Para Fernando Pimenta não faltam motivos para continuar a treinar. Tem já 97 medalhas internacionais entre campeonatos do mundo, Europa e Jogos Olímpicos. Quer que 2021 lhe permita chegar à centena de títulos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho